fala fala pessoal sejam bem-vindos para quem não me conhece eu sou o Breno do Guia de Delivery e hoje um episódio muito muito especial comemorando mil inscritos eu sei tô um pouco atrasado a gente já deu aqui mil e trinta inscritos mil e trinta e pouquinho agradecer desses 30 novos entrantes depois dos mil mas também muito agradecido a você que acompanha o canal faz muito muito tempo comenta se inscreve bom a gente é um canal super pequeno ainda mas chegamos aos mil inscritos é isso você tá vendo esse vídeo e não é um deles por favor já se inscreve como comemoração eu conversei com um de vocês a gente me dar uma ideia de pedir o x de um real me deram a ideia de ir no rio bom entre várias ideias uma das que não sai da minha cabeça foi pedir delivery de um dos talvez o mais caro e o mais famoso o nome de restaurante e hotelaria de são paulo que é o fazano se vocês nunca foram no fazano eu já fui é foi uma experiência assim o local é o lugar né local é incrível uma atmosfera incrível é fino é elegante é sofisticado você tem que ir super bem arrumado alguns lados negativos que eu achei tá torto daqui bem-vindos ao canal às vezes fica um pouquinho torto eu acho que agora tá reto né ou agora que ficou torto vamos lá eu acho que tá bom né bom quem sabe agora o canal está evoluindo a gente não deixa comprar um tripé melhor bom o fazano voltando no restaurante tem um menu imenso é um menu que eu achei sempre eu posso ser tão grande assim mas é um restaurante muito clássico muito tradicional então ele meio que tenta manter eu acho que a tradicionalidade dos pratos quando eu fui lá eu achei ok comida não achei nada tipo assim de outro mundo auto salivando mas é não deixa de ser um restaurante incrível um serviço muito bom comida boa e o nome fazano né o fazano é incrível o nome é tem vários hotéis por aí tem restaurante em nova york também então eles têm outros restaurantes e hoje eu pedi o delivery do fazano eles não estão em nenhum app eles têm o seu próprio app tem que digitar delivery fazano você acha o site deles daí você baixa o app e você pede direto com eles não tem intermediário tem nada então vejam lá que finesse recebi em casa e parece roupa né parece aquelas sacolas de roupa de lugar fina para ser sincero e transparente se pede do fazano mas se pede do grupo fazano eles têm várias cozinhas por aí eles têm o dinheiro tem o dinheiro panini tem mais algum outro que eu não sei o nome bom então não necessariamente vem da cozinha do fazano mas vem do grupo fazano eu digo isso porque aqui em aqui em cima já tem o adesivinho do do dinheiro panini já fui no dinheiro panini achei que não tem nada de mais caro é pequeno o sanduíche que eu comi lá e panini né é aquele sanduíche italiano vamos ver se eu vou pegar uma tesoura aqui eu peguei uma faquinha vamos lá ver se eu consigo abrir aqui ó tá vendo essas pequenas coisas você vê que eles não estão acostumados e não é tão não pensam tanto no processo né no volume das coisas onde pode dar errado não pode não dar o amor de deus que dificuldade é 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 bom bom aqui assim a experiência na hora cortei pronto cortei justamente assim essa meio que se me optava no problema vamos lá o que que eu pedi gastei um dinheiro violento investi de 229 reais é entrada prato principal sobremesa e custou 229 reais e sabe quanto custa para você dar um lá e que não custa nada e me ajuda muito então dá um likezinho se não inscrito se inscreve eu não vou fludar o seu seu feed um dois vídeos por semana no máximo é então se inscreve dá lá que aperta o sininho e não fazia amor todo mundo tranquilo vamos lá e a entrada pediu uma burrata o cheiro é bom hein vou mostrar já já para vocês veio aberta a caixa é mas caixa muito boa porque burrata cheia de gordura né porque quem sabe que é burrata é um queijo e ele vem com bastante azeite e e veio o caponata de caponata né e eu pedi um e como é que é o nome pediu ravioli pediu rigatoni a matriciana porque eu gosto muito de carbonara carbonara não viaja bem carbonara como vai o ovo cozimento do o ovo tem que ser um prato que é feito e servido na hora mas uma matriciana ele vai é um molho vermelho com panceta no carbonara antes que me levantem a mão e falem eu sei que aguente alho que a bochecha do boi bochecha do porco mas dá para fazer com bacon também dá para fazer com panceta enfim vamos já falar de tudo isso guardar aqui a sacola do shopping guatemim do lado nossa gente olha quantos pacotinhos vamos lá bom eu vou ter que colocar a sobremesa na geladeira é uma torradinha muito bem torrada gente eu sei eu tô meio perdido aqui que eu tô querendo saber aonde que tá o meu almoço de chocolate peraí chocolate é sacanagem na geladeira tá aqui o mousse legal esse daqui deve ser o complemento do mousse deixa eu só gente aqui é tudo na íntegra não tem mil cortes e aí daqui é a cobertura do mousse então vamos lá por onde a gente começa pelas embalagens vamos lá aqui veio a burrata ó que finesse f do fazano aqui elegância olha não tá engordurado embaixo seja de muita boa qualidade será que vão conseguir ver a burrata ela escorre oito acho que vou conseguir sim eu vou pegar o meu garfo eu vou segurar ela olha só tá vendo eu vou montar num prato que vai ficar mais bonito para acompanhar veio esse pãozinho um pãozinho italiano torrado nada demais com azeite obviamente aqui um outro pãozinho que veio micro nada demais um pãozinho normal vamos experimentar tudo isso queijo provavelmente o queijo parmesão não é para jogar em cima o queijo parmesão que o cheiro dá para perceber queijo raladinho e agora rigatoni ala bolonhesa não foi a primeira vez que pedi eu pedi eu pedi a matriciana bonita em bonito mas triste que não vê a matriciana né acho que é um erro imperdoável olha só que bonitão bom nossa eu vou dar só eu vou dar só antes de eu comer a burrata que entrada chegava em perto de vocês aqui olha só fazano tá fazendo mesmo gente achei que ia vir tipo giro giro panini bom é bom é bom uma massa dessa assim noventa e nove reais bom em é realmente a bolognese não é a matriciana não tem pancheta molho de tomate tá vendo as pedacinhos de tomate bem não quero dizer caseiro mas tá na cara que é tudo artesanal bom hein gente nossa deixa eu me segurar aqui pegar um prato pra burrata tô triste que não vê a matriciana tô bem triste ai quem sabe o fazano não vê essa esse vídeo e me dão uma estadia lá por uma semana pra compensar né vamos lá pegar a burrata do fazano os legumes daí eu vou poder mostrar pra vocês direitinho os legumes em conserva né a burrata deu uma explodida embaixo que eu peguei com o garfo mas olha só ó os legumes bonitos né a burrata vamos comer agora eu sou fã de um pãozinho Zé Pãozinho pode me chamar então vamos lá pegar um pãozinho aqui duro meio borrachudo eu sou muito sincero com vocês né podia ficar quente na bala do fazano podia fazer publipost mas não está duro, está duro e assim bom vamos lá pãozinho burrata bom hein eu gosto muito de burrata posso falar um ponto bom da burrata deles burrata muito leve pouco salgada tem pouquíssimo sal burrata muito gostosa o pão infelizmente está com gosto de pão queimado não é legal colocar agora aqui na burrata no pãozinho um pedaço com a burrata e um pedaço com os legumes vamos dar um zoom pra vocês verem certinho olha só agora sim hein o Breno leva dois, três anos pra descobrir como a câmera funciona mais a frente hum hum bom hum bem bom mais um pedacinho antes de partir com o macarrão que eu já experimentei o macarrão né gente quando eu vou em um restaurante que tem entradinha couvert preciso me segurar muito pra não pedir couvert muito senão eu fico no pãozinho no azeite na sardela esse foi bonito também vamos lá tá pingando burrata olha só um minuto pronto voltei pessoal tô com um pouco de tontura esses dias e bateu bem na hora que eu morde vamos voltar pro macarrão achei gostoso vou dar um zoom aí pra vocês vamos lá acho imperdoável ouvir o macarrão errado macarrão muito bom molho de tomate muito bom hum meio quentinho olha só rigatone vou ver se eu pego aqui olha vem com cebola também pra ver como é um molho de tomate bem artesanal hum a porção é ótima dá pra dividir então vamos lá ponto positivo embalagens boas chegaram bem chegaram quentinho macarrão bom molho bom muito bom uma delícia porção boa pro preço até que tá bom pessoal 99 dá pra dividir em duas pessoas pô fazer uma preza aí com a namorada com a esposa com o esposo com o namorado pedir um fazenda em casa nossa você ganha mil pontos então olha só olha que bonito que tá esse daqui olha só hum a entradinha a burrata custou 88 reais é um preço um pouco mais barato o preço do mercado de pizzarias por exemplo a Carlos que é uma pizzaria muito boa que quando eu vou lá eu peço burrata 55 45 60 reais 88 pro que veio não justifica e agora não posso deixar de mostrar pra vocês a sobremesa vamos lá mousse de chocolate pena que não tem o tiramisu tiramisu do fazenda dizem que é o mais famoso ele dizem que é o melhor da cidade e eu nunca comi famosíssimo então olha ele vem aqui tá aqui o mousse ele deve ter menos de um dedo aqui tem uma calda aqui ou de chocolate branco ou de leite condensado vamos experimentar essa calda aqui olha tá vendo direitinho chocolate branco vou colocar a calda aqui eu gosto de mousse tradicionalzão eu gosto muito de mousse mas fiquei parecendo o charlinho agora eu gosto muito de batata eu gosto muito de mousse mas eu não colocaria o chocolate branco em cima mas como é assim que o restaurante serve olha só vamos experimentar agora ah não é tão raso não achei que era raso mousse do fazenda chocolate branco um pouquinho bom bom não é espetacular ainda bem que a faxineira só veio ontem né Breno caiu um mousse no chão vamos lá mostrar pertinho pra vocês não é o melhor mousse de chocolate do mundo o que eu gostei dele ele não é pesado ele é super leve ele não é doce demais nada é doce demais igual a massa não é salgada demais a burrata não é salgada demais tudo é equilibrado hum uma ótima sobremesa mas não justifica 42 reais então agora eu vou comer em paz tranquilo não que vocês me atrapalhem mas vou comer quero saber o que vocês acharam do delivery do fazenda honestamente nota 7 vamos ser justos eu não peço muita massa em casa eu quase nunca peço massa em casa então eu não tenho parâmetro posso pedir massa de outros lugares vocês recomendam o lugar? o que vocês recomendam? qual vocês recomendam? pra mim macarrão o negócio tem que vir na hora comer na hora então eu fico um pouco com receio se tivesse um risoto eles tinham filé mignon também no cardápio mas se tivesse um risoto eu pedi um risoto mas não tinha então mas voltando me recomendem lugares pra pedir aí uma massa um restaurante italiano gostoso o que eu vou pedir a gente compara o rigatoni veio muito gostoso erraram que eu queria a matriciana viola bolognese acho que é imperdoável um restaurante errar assim somente desse gabarito burrata gostosa eu gosto um pouco mais salgadinho mas é porque o meu paladar é mais salgado mas super equilibrado os legumes uma delícia o pãozinho queimado não justifica verdade esquecemos desse daqui quase hein as coisas crocante vamos esse daqui se eu não me engano ele acompanha o macarrão então tô dando uma estalienada aqui pão no molhinho que bom hein de verdade pessoal molho excepcional o molho é muito bom o molho é nota 9 9,5 realmente é bom não é sabe a sua tia sua amiga seu namorado sua mãe que fala que faz o molho de tomate bom gente esse daqui é uma delícia é muito bom bom agora vou me despedindo vou comer esse macarrão quero saber o que vocês acharam comemoramos aqui mil inscritos no canal que em breve sejam 10 mil e a gente faça mais uma comemoração até a próxima curte compartilha se inscreve aperte o sininho e tchau tchau e aí e aí